Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou ensinar para vocês como instalar o Mythos of Midgard e tirar um bug inicial que a galera sempre pergunta nas lives o que fazer quando dá essa crachada aí e é bem simples, tá? Então eu vou deixar o link para download aí na descrição do vídeo e também nos comentários, beleza? Assim como eu deixei na primeira live que eu fiz lá no YouTube, né? Estou deixando nas lives. Então se você puder seguir aqui e na roxinha, o nome do canal é o mesmo, tá? Lives aí bombando lá também. E vou deixar também a homepage do servidor, onde você vai criar uma conta mãe e vai criar subcontas que vão ser as que você vai logar. Aí vai aparecer essas opções aqui de informações, inclusive a Wiki, que tem todas as informações do servidor aqui detalhadas, beleza? Então o link do servidor estará aí no Drive e aí vocês vão transferir normalmente pelo Google Drive e assim que você baixar, você vai ter esse arquivo aqui, você vai extrair, obviamente. Por que eu estou fazendo isso do zero? Porque vão aparecer quatro arquivos que você vai ter que deletar para que não aconteça o erro que todo mundo está reclamando aí e todo mundo pergunta quando baixa o servidor e não consegue prosseguir na área do login. Que ele cracha. Pronto, descompactando o arquivo do servidor, você vai entrar na pasta mestre aqui do Ragnarok e vai excluir simplesmente esses quatro arquivos aqui, ó. D3D8, D3D9, D3DLMM e D-DRAWN, beleza? Excluiu, pode apertar Shift-Del e você vai clicar no Launcher. Vamos ver se está funcionando esse aqui e pronto. Está funcionando. Está na pasta aqui, ele não vai crachar, beleza? E é isso. Então esse foi mais um vídeo do nosso canal. Um forte abraço para você que tem acompanhado. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda para acompanhar os próximos vídeos ou lives. E se cuidem. Até o próximo vídeo live, beleza? Tamo junto e é nóis. Nidros TV, mais que um canal, uma família.